O vampiro é um morcego que se guia pelo som Por isso dizem que ele não enxerga muito bem Sacudindo a mão, se eu assumir o fazer desviar até de poste Fazer essa falta de visão pode virar confusão Renato, como iniciou teu contato com a música? Eu comecei a tocar quando eu era menino, assim, com oito anos Meu pai toca violão e piano E daí eu ficava curtindo, ouvindo os discos dos Beatles E comecei a tocar no violão deles Assim eu comecei, quando era piazinho mesmo No início não era uma carreira, né? A gente, quando é moleque, a gente quer tocar com os amigos Daí descobre lá os Led Zeppelin Deixa o cabelo crescer, monta uma banda de rock Corta a grama pra comprar bateria Uns 16 anos eu me profissionalizei, né? Comecei a estudar guitarra mesmo Daí toquei, toquei em banda de baile, toquei em bar Até que eu comecei a fazer trabalhos mais específicos Comecei a tocar band, comecei a tocar guitarra havaiana Trabalhei em várias áreas da música, da produção Música pra videogame, música pra teatro, pra cinema Tô com algumas bandas atualmente Tenho um trabalho solo, adulto E tenho esse infantil aí já, mais de 10 anos faço música pra criança E eu gosto de dar aula pra criança Eu gosto de cantar, ensinar coisas pra eles Então acho que eles sacam isso Criança é muito verdadeira, assim Então tipo, tu é verdadeiro com eles Eu acho que tu tem passe livre E eles fluem contigo Gritolândia é um novo espetáculo de Renato Velho Que mistura história, som, música e movimento Criando personagens de forma interativa com as crianças Todo mundo sacudindo a mão Tem a música de abertura, que já é uma viagem, assim, na imaginação E a Gritolândia é uma história bem recente, assim Eu criei ela uns 3 anos numa turma de aula Que não tinha como trabalhar com as crianças Porque eles ficavam gritando mesmo, assim E a partir dessa experiência com eles Eu brincando, eu criei essa história E comecei a contar nas outras escolas, pra outras turmas Até que ela amadureceu Geralmente meu processo com as crianças é esse Como eu trabalho com criança Eu experimento, se funciona eu vou aprimorando E a Gritolândia é uma cidade onde todo mundo gritava Pra conversar, pra dar bom dia Não era só pra xingar, não Era grito, daí não tinha música Pessoas não tinham muita paciência Porque eram os gritos Até que aparece alguém que não gosta de grito Que é o João Fala Mansa E rola uma treta lá na Gritolândia Que as pessoas vão ter que assistir Pra descobrir o que aconteceu com o João Fala Mansa Na Gritolândia Um dos três testando Tu gosta do trenzinho? Como é que o trenzinho faz? Gosta das aulas do professor Renato? Sim Que música tu mais gosta? Do vampiro E como é que o vampiro faz? Do avião Como é que o avião faz? É uma história bacana assim Que funciona super bem com as crianças E passa uma mensagem que a gente tem que Ter carinho ao conversar Agir com brandura E que ficar gritando não tá com nada O negócio é um papo legal E o campeão também Abel subindo Todo mundo bate a mão Todo mundo bate o pé É um papo legal Obrigado.